Obrigado. Obrigado. A-Salaamu Alaikum. A-Salaamu Alaikum. Te história pra lá em meu café caso. A-Salaamu Alaikum. A-Salaamu Alaikum. A-Salaamu Alaikum. I'll save your name and role number to the chatbox. Ok, I will save your name and role number. Me sa-Salaamu Alaikum. Last class we have finish MCQ from, listen 12, can you remember girls yes ma'am very good i'm going to share everyone take your english photo de book before you okay did you take the lecture last lecture on youtube our youtube channel you take the lecture those who have joined now send your name and roll number what was your homework girls can you see the screen i'm going to share it again okay can you see the screen girls just how one student can answer it yes ma'am thank you after your personal lecture seven lecture eight's done okay lecture eight then lecture nine okay lecture ten did you read ten or eleven did you read ten or eleven today is the date what is the date today today will be 5th march today is 05 0 0 3 okay done and open your english for today book lesson 12 here you listen to this important that's right because they take support the hobby after the thing it's easy to use it's like what's the name what is the name of the first preparing first preparing in english for today class or acting or is there any other class or other class or alaikum asalam E aí Não, senhora, a terceira é o que você quer fazer? Não, senhora, por hoje, para você? Sim, sim, senhora. Sim, senhora, senhora. Sim, senhora. E aí, você quer dizer, você pode fazer inglês prazer para a segunda prazer. Não, senhora, quer dizer. Não, senhora. Sim, senhora, vamos. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 have been i can't eat the tomra plastic coat of our way forefathers of bongo and their personality types salamra except if you carbo will get the information from the english for today passage from this text passage then did you write number e did you write e girls one two three was your homework question answer was your homework did you complete your homework girls i don't know how to do it because this is an offline class i don't know how to do it it's okay what do you do online classes you don't want to do it online i don't want to do it i don't want to do it online o 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 Yes, ma'am. Can you tell them the question number one, 154, Baba? Yes, ma'am. Ma'am, I need a problem. No problem. I can't hear you. We can hear it clearly. Yes, clearly. Okay, ma'am. During his childhood, the nature around Mongomundu was plain and green. In those days, the villagers at Tungipar used to wake up in the morning hearing the capping of birds. Also, the people of the village used birds and transportation. Transportation, the green nature, the paddy fields, the open sky, the coastal clear water of the river Madhumaki. The shades of trees and the blowing wind had a great influence on the... It's okay, it's okay. I'm helping you. Blowing wind. W-I-N-D, wind. Blowing wind. It's a porridge. It's a porridge. The glossy water of the river, the shades of the trees and the blowing wind developed the villages as fun-loving, friendly people. This one? Yes, ma'am. What do you want to write? Say sparing? Say sparing. Say sparing. Say sparing. I want to write. I want to write. I want to write. C-H-A-R-A. Charping. Charp. Yeah. C-H-I-R. Yes, ma'am. Charping. 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 Charping of the birds. Of birds. Charping of the birds. Charping of the birds. Charping. 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 o é a bomba de batata no se voa de ato final a de normal batata volt para em right at any normal batata que você não é gambá chique a fãn lovinas 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 amor de amor foi bonobo no acta bondo ter um aponobo bondo bondo do tipo no por ebese eu eu O que é isso? um 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. o 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